O assunto de nosso vídeo de hoje é polêmico, porém, necessário. É um assunto pouco comentado nas igrejas e, por conta disso, muita desinformação circula sobre o assunto. Só pra você ter uma ideia do tanto de desinformação que há sobre o assunto, tem pessoas que se sentem mal após a relação sexual porque acreditam que estão pecando. A pessoa é casado, 20 anos de casamento e depois a pessoa se sente mal, vai orar porque se sente impuro. Vê isso como um ato pecaminoso. Exatamente, meu irmão. Não, nada a ver, irmão. Recentemente, eu tava vendo um vídeo do pastor Antônio Júnior e ele falando sobre um irmão que a esposa dele se arrumou desse irmão, se arrumou bem, colocou uma lingerie e ele ligou pro pastor dele. Pastor, a minha esposa tá estranha, eu quero que o senhor ore e tal, porque ela tá com o espírito da pombagira, com o demônio da pombagira. Que é isso, meu santo? Em pleno 2022, com tanto acesso a conhecimento bíblico, você pode estudar online, enfim, ainda tem pessoas que têm essa mentalidade, né? Tem irmã que tem essa mentalidade. Não compra uma lingerie, não usa pra se apresentar melhor para o marido, porque acredita que isso é coisa de Jezabel. É lamentável. É um assunto que a gente precisa mesmo comentar sobre isso. Eu já comentei aqui algumas vezes que tem crente desse canal que não gosta quando eu comento esses assuntos. Ah, eu não gosto de ver pastor falando disso, mas a Bíblia, ela fala disso. Ela traz ensinamento, educação também para a área sexual. Então, queridos, hoje eu vou falar não de uma prática necessariamente sexual, que é pecado num casamento, né? Mas eu quero falar mesmo de uma ação em relação ao sexo do casal, que pode bagunçar o teu casamento e pode te levar até perder a sua salvação. Ficou curioso? Então, aguenta aí, porque não é pegadinha. Eu vou falar à luz da Bíblia e eu tenho certeza que esse comentário nosso vai te abençoar demais, tá bom? Mas antes de entrar de vez no assunto, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Deus te abençoe. Se você é novo por aqui, não é um inscrito ainda, se inscreva no meu canal, clicando nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Pode olhar aí para baixo, que você vai ver um botão vermelho. Clica nele, depois ative as notificações e deixe o like. Irmãos, essa é uma forma de graça para você me ajudar a continuar com esse trabalho aqui na internet. Eu vejo tantas pessoas que assistem os vídeos, mas não curtem, não sei por que é. Olha só esse vídeo aqui. 92 mil pessoas assistiram um vídeo meu de ensinamento bíblico e só 10 mil curtiram. Por que, meu Deus? Um canal tão bom. É verdade. Se deseja ser um aluno meu, conheça o meu curso também aí na descrição. E vamos papocar no assunto de hoje. Primeiro, eu quero te conscientizar que o sexo é uma criação de Deus. Não é uma criação do calça apertada. Quem criou foi Deus para o casal. O ato sexual entre um homem e uma mulher só é pecado quando ele é feito antes do casamento. Isso é fornicação. Ou quando é feito fora do casamento. A pessoa é casado, mas bota a gaia na esposa. O nome desse pecado é adultério. Dentro do casamento, meu irmão, em concordância ali os dois, não é pecado. Com certeza. A não ser também o ato de sodomia é pecado, tá certo? A luz da Bíblia é errado. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o assunto. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois, tá bom? Então, meu irmão, após o ato de amor, não precisa orar pedindo perdão a Deus, não. De jeito nenhum. Um dia uma irmã me mandou uma mensagem preocupada. Missionário, toda vez eu oro pedindo perdão. Senhor, me perdoe pelos meus desejos da carne. Por eu ter feito esse ato. Meu irmão, isso não é impureza, não. De jeito nenhum. Pode fazer até a noite toda. Se vocês dois aguentarem. Podia se me ensinar isso, gente. Só não pode demais, se não faz mal até para a saúde da pessoa, né? Fica mago demais. Começa a empretecer perto dos olhos. Fica com olheira. Quer dizer, às vezes não. Aí o povo vão começar a desconfiar. Segundo o Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19, o casal devem se alegrar nesse ato. Veja o que diz a palavra de Deus. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Olha o que diz aqui. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Então, meu irmão, vai ser feliz. A vida é para ser vivida com alegria. Não seja besta, não. Vá ser feliz, não é pecado, não. Vá se deleitar, porque é bênção de Deus. Amém? Mas vamos aqui focar mais no tema do vídeo. Você clicou por causa da capa e do título. Vamos falar dessa ação em relação ao ato sexual do casal, que é um pecado perante a Bíblia. Que ação é essa que pode destruir teu casamento, que pode até mesmo fazer você perder sua salvação? Que ação é essa em relação ao sexo do casal que pode trazer esse problema para a sua vida? Veja o que nos diz a Bíblia. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não o estente por não terem domínio próprio. Esta é a ação em relação ao sexo, que pode destruir teu casamento, o ato de se negar ao teu cônjuge por um tempo longo. Eu já conheci casamentos que se acabaram, porque a mulher disse assim, eu vou dar uma seca nele. Aí passa 10 dias, 20 dias, 30 dias. Ave Maria! E quando pensa que não, ele vai lá, arruma uma quenga e acaba com o casamento. Missionário, mas justifica isso? Não justifica. Não justifica, mas entenda, o ser humano tem um sistema pecaminoso dentro dele, uma doença, o pecado. Embora crente, mas nós temos um sistema caído dentro de nós. E o que a Bíblia aqui está dizendo é o seguinte, olha, não passem muito tempo sem ter relação. Se vocês decidirem parar por um tempo para orar, para fazer jejum, façam isso. Mas por um tempo curto e depois voltem para que Satanás não o estente. Missionário, mas por que isso é tão perigoso? Meu irmão, porque o sexo está em toda parte, através da música, em comerciais que passam na televisão, através da moda. Pessoas andam na rua se expondo. Sexo está nos filmes. Você entra no seu celular, é só o que aparece, anúncio, propaganda. Embora que você não pesquise nada sobre isso, mas o algoritmo empurra de vez em quando está fazendo alguma coisa, alguma postagem, algum vídeo recomendando algo para você. Então, imagine, uma pessoa que é casado e de repente a mulher começou a dar uma seca nele. Meu irmão, a tentação é muito grande. Não justifica, eu repito mais uma vez, não justifica. Mas a palavra de Deus está nos fazendo aqui esse alerta para que Satanás não o estente. Missionário, e se isso está acontecendo no meu casamento por conta de alguma doença? O meu marido adoeceu, a minha esposa está doente. Meu irmão e irmã capricham na oração. Porque a oração, ela fortalece a nossa vida, faça jejum, mergulhe na Bíblia. Irmãos, a Bíblia evita a gente de pecar. Quando você come a palavra, essa palavra, ela funciona como um alerta. Você, espiritualmente, fica nutrido e resistente para não cair nas tentações. É orar e vigiar. Eu conheço a história de uma irmã que o marido dela tinha 30 anos e ele adoeceu. A doença praticamente castrou ele. E era um casal jovem. E essa irmã testemunhou que estava caprichando mais do que nunca na oração e no jejum para não cair nas astutas ciladas do tinhoso. Então, não permita que o seu casamento seja destruído por conta dessa ação. Irmãos, o que tem de casos por aí não é brincadeira. Então, vigie. Ore pelo seu casamento porque é criação de Deus. E lembre-se das palavras de Jesus que diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Então, nós andamos com um inimigo 24 horas com a gente. Que é o sistema caído. Que a Bíblia diz que ele luta contra o espírito. E se o espírito estiver forte, ele vai vencer a carne. Mas se a carne estiver sendo alimentada, nutrida, você vai perder essa batalha. Mas a minha oração é para que seu casamento continue sendo uma benção e você possa dar testemunho de vitória dentro do teu lar. Lembre-se, a mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio edifica também a sua casa. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar. Deu para te abençoar. Então, pega esse vídeo, compartilha. Manda para mais alguém que você conhece. Me ajuda nessa obra evangelizadora. Como falam aí os nossos irmãos católicos, né? Me ajude nessa obra evangelizadora. Pegando o vídeo e compartilhando. É isso, irmãos. A paz do Senhor. Até amanhã, às 5 da manhã, com vídeo de oração. E às 4 da tarde, com ensinamento da Bíblia.